e aí e aí e aí o olá é o rio rinha tudo beleza que quem fala Vitor Eu estou aqui para mostrar um mapa de Skyeforce que vocês podem jogar juntos aí. O aluno do mapa vai estar aí na descrição. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas, beleza? Gente, se minha voz estiver ruim aí um pouquinho, é que eu estou meio ruimzinho aqui. Bora lá. Mapa. David Player. O mapa, o canal desse menino aqui vai estar aí na descrição, beleza, gente? Powers da Selva. Mapa feito para minigames YT. Só que eu não vou colocar o canal desse daqui, por causa que o criador foi ele, então ele recebe os créditos. Bom jogo. E venço melhor. Então bora dar uma olhadinha aqui. Beleza? Vamos ver aqui. A gente tem que cair bem na água, isso que é difícil, ó. Apertei. Pronto. Aí aqui embaixo, né? Vai ter o... Vai ter aqui uma carne para você pegar, se ela não cair que nem a minha, né? Então... E aqui dentro tem as coisas, né? Que você contratar e ir para o meio. Aqui também tem o enderpeel também, gente. Isso que é o legal. Enderpeel. Nesse mapa. E eu vou chegar lá no meio. Então vou colocar no criativo aqui. Pronto. Fiz no criativo. Então eu vou mostrar lá o meio. E aqui o meio. E tem bastante coisa. Dá para ficar fodima aqui, gente. Dá para fazer bastante coisa aqui. Se vocês jogarem com seus amigos aí, baixar o mapa e jogar com seus amigos. Beleza, gente? Ela tem bastante coisa boa. Arco de flecha, enderpeel. Dá para ficar fodima. Quem chegar primeiro aqui no meio, fica fodima, gente. E agora eu vou mostrar como coloca, né? O mapa. Se vocês precisam desse aplicativo aí, que eu vou deixar aí na descrição da Allonge pela Play Store, tá, gente? Você entra aí nesse file, explore. Entra aí. Depois de ter feito o download, você vai lá na pasta da Allonge, né? Provavelmente, onde você vai ter deixado. E vai lá na pasta da Allonge, né, gente? Da Allonge. E vai estar aqui, né? Vai ser esse aqui. Você clica e segura. Vem aqui nesses três pontinhos mais. Vem em extrair para. Aí clica só em ok, gente. Aí espera. Erra. Aí vocês clicam dentro, né? Depois de ter extraído, você clica e dentro da pasta e pega essa outra pasta que vai estar dentro de uma pasta, né? Aí vocês copiam e colam. Vou copiar aqui. Você volta, volta. Vai lá na pasta Games. Cadê Games? Games. Com o ponto Mojang. E Minecraft. E Minecraft Words. E cola, gente. Colei aqui. Aí vai ter colado ou copiado aí. Aí vocês podem entrar lá e jogar de boa. Beleza? Então, foi isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se aí no canal. Se não for inscrito, deixe seu like. Tchau. Fui. Assista meu último vídeo.